Estão com medo, onde você vai a população está com medo, essa é, essa, mostra o rosto da dona Maria do Peixe aí, mostra o rosto, são pessoas como a dona Maria do Peixe, tem que respeitar a ruga desse povo gente, esse povo ali não está ali em pé, uma senhora que com certeza tem mais de 80 anos, trabalhando, não está brincando de trabalhar não meu amigo, eu quero um close, na unha, na mão da dona Maria do Peixe, essa mão dela é judiada, isso aí é de cortar peixe gelado, de limpar peixe, é meu amigo, isso aí não foi, não foi assistindo televisão no sofá não, eu quero um pedaço da mão aí, põe a mão da dona Maria, e eu quero a fala da dona Maria, essa imagem não gente, eu quero uma imagem da mão dela, não é essa não, tem coisa melhor aí, então, ó, a dona Maria do Peixe, ela está cansada, você vai entrevistar com ela, meu filho, mas tanta promessa que já teve aqui, é tanta promessa, vamos fazer o seguinte, põe a matéria de novo aí, porque eu posso ficar falando um monte de motivo aqui, mas o motivo é esse aí, ó, aqui nós estamos defendendo, e silêncio, Marabá, por favor, faz silêncio, não fala porcaria nenhuma agora não que eu estou falando, você vai ver a fala da dona Maria do Peixe, presta atenção que isso aí é quem está sendo impactado, é a pessoa que está lá dentro, chega com a solução, tem vereador que fala que é o vereador da região sul, eu, vai cá, ó, eu sou o vereador da região sul, bate no peito, aí você, vamos fazer aqui isso, vamos fazer, você vai pra cá, e estão enrolando o povo, esses dias quiseram tirar até o povo do Xambari, né, vamos botar a fala da dona Maria do Peixe, é isso aí que tem que dar satisfação, porque esse povo volta aí, vai pegar na sua mão, vai pegar na sua mão, vai te prometer mais, agora, dá o problema, mas não tem uma solução, não tem solução, meu filho, primeiro, se você quer criar problema, você tem que dar a solução, não cria problema sem ter solução, não, põe na tela aí. Quero esclarecer pra vocês, que esta vida já está uma vida cansada, porque realmente, quando foi no tempo do Raul, ele andava em porta, em porta e dizendo, vota em mim que eu te ajudo, eu vou ajudar vocês, Antônio, Antônio, nós votamos no homem, votamos o homem lá no, é, na cadeira, que deve ser, bem, Antônio, esse homem nunca tirou nós dessa calçada, aqui nós vem pegando pressão, vem a fiscalização, eu sou uma senhora de idade, quero trabalhar, porque a porta fala, diz assim, trabalho de dia e de noite, para não ser pressada, ninguém, Antônio, entrou esse outro agora, né, Antônio, esse homem nunca aparece, vai vir dar uma palestra aqui com nós, né, e Antônio, a gente precisa, a gente está aqui, não é pirraçando, não, é a precisão de a gente estar aqui, nós somos um povo trabalhador, um povo carente, nós, né, nós votamos tanto no Raul como nele, né, Antônio, nós merecemos uma consideração, tá entendendo? E com essa consideração, é um órgão para nós trabalhar, né, o local certo para vocês ficarem tranquilos, né? É, o local certo para nós trabalhar, não estou nem aí que pague imposto, nós pagamos, mas eu quero uma colocação para nós trabalhar, nós precisamos, né, e aí fica nesse vai e vem, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, uma hora sai, outra hora não sai. Você está até cansado de falar com a imprensa, o pessoal chega aqui para gravar, vocês já estão até chateados com isso, né, Dona Maria? Estamos chateados, isso aí você está falando e é a realidade. Então, Antônio, o que é que é isso? O que eu espero, que vocês tirem nós daqui, o prefeito, que a gente tiver um lugar para nós trabalhar, porque nós não vamos ficar à toa com a cara para cima, que nem jumento sem mãe. Não sou jumento sem mãe, essa fala que eu queria, não sou jumento sem mãe para ficar com a cara para cima, não. Presta atenção, vocês que são de fora não sabem o que é isso, arrumam um dicionário de palavra, é, como falar o tocantinense? Até diálogo está faltando.